Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou o Tobranco, você está assistindo o vídeo de Magic, vídeo desta quarta-feira, só que eu não estou gravando na quarta, eu estou gravando na terça-feira, então se acontecer alguma coisa, como é acontecendo ultimamente, bestial na nossa comunidade de Magic, talvez eu faça o vídeo a mais na quarta, mas esse vídeo eu estou gravando para a quarta-feira, para a gente falar de um assunto interessante, que é como o branco vem evoluindo no metagame. Mas antes da gente falar sobre o assunto principal, não deixe de se inscrever no canal, deixe o joinha aí no vídeo, ajuda, porque olha só, o canal está crescendo graças a vocês, vocês estão dando a moral, mas dá mais a moral, tem muita gente aí que acompanha o conteúdo do canal e não é inscrito, mas dá essa moralzinha, se inscreve, clica no sininho para saber do próximo conteúdo, e o mais importante de tudo, deixa a sua opinião, o mais importante, assim, disparado, a não, assim, ajuda financeiramente o canal, não, só que é a coisa mais importante, porque ajuda a engrandecer o debate, quando a gente traz aqui o conteúdo no canal, tá? Então o teu comentário é o mais importante, ó, vídeo de segunda-feira teve gente concordando, gente discordando, mas teve muita opinião, e aí que legal, porque aí a galera pode discutir, quebrar o pau e tal, isso que é maneiro, a gente quer ver o caos, a gente quer ver ideias, essa é a real, tá? E o vídeo de hoje, é pra gente falar da evolução da cor branca, e aí, o branco tá brabo? Eu tô brabo, mano. Pois bem, é, a gente vai ver, eu vou fazer o corte desse vídeo pra analisar decks de, é, Legacy, Modern e Pioneer, não vou entrar no meio do pau, porque vamos dizer assim, o pau é por bem, por mal, o branco sempre teve uma luz ali, né, hoje tá tendo mais, mas assim, só pra gente também não sair demais dos eixos, e não vou falar de Standard, porque Standard pra mim virou formato mais de Magic Arena, então pra mim, acho que não tem, e pra galera que acompanha o canal, não tem tanta relevância assim, a gente tem que falar dos formatos que a gente usa Magic de verdade, que é do papel zen, beleza? Então, vão pra análise aí, cortezinho, pra gente poder conversar sobre os decks, e eu vou, na realidade, apontar pra vocês cartas que justificam, que mostram como é que o branco evoluiu desde a última vez, porque olha só que interessante, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque anos atrás, não tantos anos assim, o branco tava o que? Triste. Isolado, fraquinho, e agora tá como? Tá saindo da jaula o morto! Fazendo um deck monocola direto dos formatos, e muita carta, não vou dizer que são muitas cartas, mas algumas cartas, são as principais responsáveis pro branco tá hoje mais relevante nesses formatos, então vamos ver aí a análise. Então vamos aí a nossa análise dos decks brancos, como é que o branco tá aí nos formatos mais jogados no físico, começando pelo que é mais difícil ter influência, que seria o Legacy, eu vou destacar mais as cartas novas, acho que é óbvio que algumas coisas, não necessariamente vão, já estão existindo há muito tempo no formato, mas por exemplo, a primeira coisa que acho que a gente tem que falar do branco, são cartas de Modern Horizon 2, que Modern Horizon 2, a gente sabe que foi uma coleção que deu um Power Level, uma mudança, pelo menos no Modern, no Legacy, muito grande, porque trouxeram cartas muito fortes, e vocês vão ver, logicamente, nessa lista aqui do Monoite Iniciativa, aliás, só pra deixar claro, tô deixando, eu vou mostrar duas listas de cada formato, né, do Legacy, do Modern, do Pioneer, fiquem tranquilos, porque sempre tenho que colocar na descrição o link dessas listas, tá, pra vocês olharem, são listas recentes, tá, tudo dos últimos dias, geralmente eu gosto de pegar a liga, porque eles ser Dex 50, né, que 50 no Mall não é tão, né, simples assim de fazer, e, enfim, e também por serem listas frescas, né, e aí, tô mostrando pra vocês aí a Solitude, que é um exemplo que a gente vai, obviamente, depois chega no Modern, vai ver que tá nas listas também, né, e não só Dex Monoite, mas em muitos Dex, essa é a carta que, ultimamente, até no Modern, ele tem sido uma das criaturas mais usadas, né, já é um exemplo mostrando como é que o branco já ganhou impacto com a própria Modern Horizon 2, e eu tinha dito, no início do vídeo, que a gente fez um vídeo anos atrás, como é que o branco tava muito ruim, e aí, a partir de algumas coleções, eles começaram a evoluir, uma delas, a gente vai ver que tem cartas, obviamente, de Modern Horizon 2, mas outras coleções também, se a gente vai pegar, por exemplo, essa, essa ideia, que, embora seja um deck de Legacy, olha a quantidade de cartas de edições mais recente, a noite, a gente pisa que é dominário unida, que é final do ano passado, é a Conti Emeria, Zendkar, Renascida, que é do ano retrasado, rotacionou há pouco tempo, ele disse pelo binder de, olha só, esse é o deck de Legacy, Strix Heaven, isso aqui, não é também muito tempo, aí, vamos lá, aí, tem as cartas de iniciativa, ele sabe que a mecânica de iniciativa, impactou demais o Legacy, como tinha impactado o pauper, só que no pauper, eles baniram muita coisa, e justamente, até as comuns brancas, agora, estão jogando, acho que o iniciativa, lá no pauper, tá, é, o que que faltava muito pro branco, que a gente vinha reclamando, que a cor tinha um problema, assim, crônico, compra, né, é, é, ter recurso, e as cartas de aventura, meio que resolve o problema, principalmente pra cor branca, porque a primeira coisa que o branco faz com a iniciativa, né, que usa a, aquela, é, enfim, dungeon especial lá, da, da Undercity, é, por exemplo, comprar terreno, bota na mão, mas, vai atrás terreno, e, ó, presta atenção nessa informação específica, que ela vai ser relevante no pai, né, a gente vai chegar lá, vou mostrar o porquê, mas ele também dá outros recursos, enfim, isso aí, né, tira um pouco o branco, o prejuízo que ele tinha em relação às outras cores, né, aí, vamos lá, ó, passa de ele, já, a carta já, um pouco mais antiga, mas, também, ó, o Siso no dungeon, com a mesma coisa da iniciativa, aí, ó, já vimos uma carta de nova Fyrexia, que é a Lashenorn, essa moda é mais tint, tá jogando todos os formatos, não só a Mono White, tá, mas, é, assim, a carta Chaser da Fyrexia, branca, tudo será um, e é branca, e ela joga em muito deck mesmo, tá, e aí, ó, exemplo, que eu falei, Modern Horizon, né, só é isso aqui, já é das antigas, mas, enfim, ó, a gente cá, ver como é que o branco, tem, é, ganhou muitas cartas novas relevantes, essa carta aqui, a gente vai ver em outros decks, essa é de carta de Camigal de Nascioneon, Touch the Spirit Realm, é uma carta que ela tem sido relevante, muita lista, não só o Mono White, mas você vê como é que o branco, e por que que uma carta começa, por exemplo, também ganhou muita relevância, que ela é 3 mana encantamento, quando ela entra no campo de batalha, você pode exilar até o artefato, ou criatura, até ela deixar o campo de batalha, como se fosse o Oblivion Ring, piorado, né, só que, por que que ela joga? Porque ela tem essa segunda parte dela, que é o canalizar, você paga duas manas, descarta ela, e você pode exilar até um artefato, ou criatura, e retorne ele até o final, no botão, tipo, ele dá a dar um blink, só por causa dessa habilidade a mais, a carta se tornou muito utilizada em vários formatos, é uma carta que já aqui no início do vídeo já fala, ó, fica de olho nela, porque ela tá muito baratinha, tá jogando demais, embora seja incomum, você sabe como é que ultimamente as coisas, né, e aqui ainda no site, queria descartar uma carta em particular, que a gente vai ver ela em outros formatos, que é a Loran of the third path, um dos motivos que o branco tem, ficava muito pra trás, gente, vou voltar a repetir, né, parece igual um papagaio, mas é justamente o problema de compra, de carta, de recurso, né, e a Loran tem, no corpo dela, um corpo 2-1 que vem com removal, né, que ela pode destruir até um artefato encantamento, não obrigatoriamente, mas ela tem, também, e tem o efeito de virar, e você e o jogador alvo, cada um compra uma carta, claro que você vai ter o controle de que momento vai comprar a carta, e nessa coisa de cada um comprar uma carta, você sempre vai se beneficiar mais, ainda mais pela cor que você tá jogando, né, a outra, outra deck, o deck super tradicional, no Legacy, mas que está jogando em todos os, agora no Modern, e passando a existir também, no Pioneer, que é o Defentex, e o Defentex é um grande exemplo de deck Mono White, que a gente sempre tinha no Legacy, que é o Legacy, era só o Defentex e o Mono White, agora a gente passou texto de aventura, né, de iniciativa, e assim, o que que eu poderia destacar mais, olhando esse deck rapidamente, muitas cartas tradicionais, isso aqui, obviamente, no Modern, fez o branco ficar também em voga, junto com a Solitude, olha a Solitude aqui, Solitude é uma carta de Modern, mas que joga, aliás, é a criatura que mais joga no Modern, e nas últimas ligas tem ficado em primeiro lugar, o Hagavan, teve uma época, o tempo atrás, que era a criatura mais jogada no Modern, na última liga, foi lá para quinto, mano, porque tem esses elementais, eles são muito fora da curva, né, mas ó, a carta de Modern Horizon 2 também, também joga muito, ó, Loura, no main deck, aqui no caso, né, mas enfim, tem, ó, 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 ela aqui de novo, tá vendo, tem umas cartas, tá vendo que tem umas cartas que elas estão se repetindo aqui, né, o resto é muita cartinha, ó, esse Lion Sacha também, muito boa em vários formatos, né, e ela de Camigal de Nasceneon, eu quero muito que vocês prestem atenção nessas cartas específicas aqui, ó, é, Sky Klaive, Zendikar Rising, quer dizer, teve assim, a gente, daquele momento que o branco estava muito para trás, o branco começou a ganhar, né, mas, umas cartas que realmente passaram a dar a ele mais movimentação, essas cartas que eu tô apontando para vocês são cartas que a gente precisa ter um pouco mais atenção a elas, para a gente ver como é que elas têm feito a diferença por esses decks que usam o branco, né, mas eu falar, pô, mano, leva só uma Loura, nesse aqui, é porque você pode tutorar ela, e ela é lendária, né, então, mas é um efeito que você quer ter contra muito deck, no caso da fentec, você pode usar vários silver bullets perdido no deck para buscar, para buscar, por isso que eu também lá, eu só achei uma cópia, timeless drive, que joga, tem deck no modo que joga várias cópias, mas aqui jogam só porque para tutorar, para tutorar, tá, se eu fechar isso aqui, que essa aba a gente não precisa, agora vamos entrar aqui no modern, aliás, falando aqui, o Hammer Time, onde é que tá tradicional para caramba e tem versões, não só monocola, assim, esse aqui, na verdade, assim, o Hammer Time, às vezes, tem um splash vermelho, splash azul, fica de Sky, enfim, mas em geral, ele é mono-white, né, é, que que eu queria chamar atenção aqui, em relação ao Hammer Time, até antes de apontar cartas, é, fiquem de olho, porque no Pioneer, o Hammer Time está lá, e forte, já falei em alguns vídeos, a entrada da Nahiri nova, de nova perexia, nova perexia, deu uma força muito grande, para o deck surgir, tem tido lista, mas do Grizz and Fank, que usa ela também, tem os planes walkers de ferexia, tudo será um, que aí, não sei se eu preciso fazer um vídeo sobre isso, mas fica de olho, tipo, o Tivar, também, são, estão jogando muito, estão definindo muito formato, tá, o Tivar no modern, tá, eu acho que eu fiz um short do Devolt de combo, que por causa do Tivar, que o deck tá forte pra caramba no formato, né, vamos lá, aqui eu queria chamar atenção para uma carta específica, que é essa, é a expressão, eu só adiei que aqui vem para, eu odeio essas versões, que não são a carta original, eu gosto muito mais ultimamente do template comum, que é mais limpo do que esse, mas vamos lá, um dos grandes problemas que dou falando, desde início da análise, é o que? Falta o branco, compra, então embora o branco, às vezes eu não tenha potencialmente uma carta que vai dar draw direto, tem uma carta como a expressão, que acaba sendo muito brutal, então ele é tipo, praticamente uma arena ferexiana de pés, óbvio que não é igual a arena ferexiana de pés, eu quero dizer que é uma cartinha que tá lá para te gerar carta, tá, que é óbvio que você vai querer comparar isso aqui com o estudo rístico, mais do que com a arena, mas a verdade é que isso aqui compra a carta e é uma na soma, e não é assim, e ele pode ficar grandão, e aí o cara não vai conseguir pagar, enfim, é uma carta muito forte, muito chatinha de lidar, entendeu, ele ainda é artefato, além de ser, apesar de ser branco, né, enfim, cara, a carta absurda, essa carta, é engraçado que eu só, é, eu já comentei alguma, não sei se vídeo, mas eu todo mundo que sabe que eu, que me conhece, eu já comentei várias vezes, eu acho essa carta a longo prazo mais brutal do que o é o Hagavama, ela é muito forte, ela é muito poderosa, entendeu, e cara, e você vê que é, por causa de cartas como essa, o deck é Tchero 1, né, não podemos, claro, deixar de destacar essas outras cartas, principalmente isso aqui, né, Stoneford Mish, é Stoneford Mish, que ela não existe no Pioneer, mas você vê que o deck foi para lá, por causa de outras cartas, por causa disso aqui, por exemplo, isso aqui vale no Pioneer, tá jogando quatro cópias lá, tá, tem esse famosa cartinha aqui, mas aqui no caso tem outros também que vai mesmo, aqui o destaque mesmo que eu falar para vocês, era o SPSC, não que é muito absurdo, tem essa carta que a marcha foi o The Holy Light, que ela tem dado suporte muito para decks de controle e até óbvio que esses decks águas também, mas aqui é que realmente o destaque era essa verdade, Modern Horizon 2 é uma coisa meio brutal, ó, Defentex do Modern, tá, de novo, olha quem tá aqui ó, ele se bunda, esse mole chatão aí, né, e ó, ó, ela aqui de novo também, Alohan, que o Império Recruita que agora é carta válida no, faz a mesma coisa que o Recruiter, só que agora ele é válido no Modern, o Recruiter que é de Conspiracy 2, né, eu acho, se não me engano, não vale, mas, e aí é a mesma coisa, como eu falei para vocês, ele pode tutorar Alohan, por isso que Alohan é uma cópia só, mas aqui no caso ela tá levando o site, novamente por quê? Porque aí no caso do Modern, que você perde algumas cartas poderosas que você teria no Legacy, aí você já precisa de mais várias cópias dessas de cartas que te dão Cardiade Vantage, como eu falei, Alohan, ela tem assim, ela já tem um site embutido, mas esse vira dela e fazer tipo um tempo ou bel, cara, faz dela ser super relevante, e tem gente, pois é, mas como eu falei para vocês, é, os comentários de carta lá na Liga serve só para fazer meme aqui no YouTube, né, mas tem lá os experts que a galera gosta da que a gente zoa, né, ela marcha aqui de novo também para vocês verem, vocês que tem umas repetições de cartas, né, a gente já viu no Legacy Alohan, já viu aqui agora no Modern, é especialista, infelizmente não sei como a gente vê no no Pioneer, enfim, é, aqui no Legacy tem outras coisas boas, sai, mas ele é uma carta absurda, para mim, acho que é uma das melhores cartas junto com Solitude aí hoje no Modern, tá, são cartas absurdas, você vê que o Modern Horizon 2 deu esse punch aí, mais outras cartinhas para dar, né, fora que tem aqui uma rusa saga marota aqui também, né, e agora vou entrar no Pioneer para a gente fechar a nossa análise, tem coisa que eu quero chamar atenção aqui também, né, óbvio que o legal do Pioneer é essa essa é uma moda que tem uma diferença já grande, esse cara aqui desde Crizenval, que a galera se ligou que ele é muito brabo para ter, passou a ter o valor dele, ele é aquela coisa, né, cara, é um bicho que cresce, é um bicho que hoje com muito artefato e encantamento relevante no formato, ele ainda dá essa braba, porque eu só que o legal dele é que é de qualquer criatura, esse que ele tira dois marcadores para dar removal, então por isso que ele é muito bom, cara, e olha, no Pro Tools, o cara fez mais miséria, é, não foi suficiente no Pro Tools para levar o deck a vitória, mas esse deck faz 5-0 e como eu sempre digo para vocês, eu gosto de repetir, o metagame do Pro Tools não é um metagame que você possa tomar como base para você jogar um torneio, até de grande, mas tipo um Grand Prix, porque no Pro Tools a galera é mais conservadora, então tipo muitas vezes cartas novas que estão jogando formato acaba não aparecendo lá, né, o formato é dinâmico, a coleção acabou de sair, então muita coisa ainda está sendo descoberta na coleção, tanto que essa carta aqui mesmo, ela demorou muito a galera se ligar, que ela é muito forte, né, mas assim, aí você tem os soldados, tipo isso aqui, cara, desde que surgiu de Brother Wars, essa carta é muito boa, assim, ela é uma carta, ela é muito fora da curva isso aqui, tanto é que ela, embora, ela não tá, o efeito dela nem é para soldado, é para qualquer cartinha criatura de valor 3 ou menos, isso aqui para mim, cara, já é de uma relevância brutal, gente, porque assim, é um bicho humano a 2-1 que já é bom para um deck que quer ser agressivo, mas ela vem embutida nela, tipo, praticamente um draw, maluco, e qualificado, não é uma compra, tá, propriamente dito, só para a gente tomar cuidado aqui com os termos, mas ela basicamente te dá recurso de qualidade, cara, por conta desse efeito dela aí, ela é muito boa, né, aí você vê muitas cartas, assim, que obviamente das últimas coleções que dão empante, o reprint da Talia para trazer ela para o Pioneer, esse cara que, enfim, aí tem muitas coisinhas, né, assim, o Bruto Alcatar é uma carta super relevante para o formato, assim, são cartas que a gente não seriamente vê no, em outros formatos, mas que dão o branco, aquela montagem, aquela configuração, assim, aqui no caso, tipo o Portable Hole, né, se a gente ver cartinhas que fazem com que o deck apareça no Pioneer, né, mas agora a gente vai ver outro deck para a gente fechar aqui a análise, que já vai aparecer cartas que a gente não viu naquele deck que são super relevante para a gente falar, por exemplo, a vinda dessa carta aqui, cara, ossificação, cara, ossification é uma remoção muito boa para o Pioneer, eu acho que deu um passo a mais para os decks brancos, tá, então é a carta que eu acho que tem que ir bastante, olha aquela cartinha que eu queria chamar a atenção, que tenha, é, aparecido em todos os formatos que eu touch spirit realm, e essa carta tá barata, né, gente, tá barata ela, né, esse amiguinho simples aqui, dois mandam barra um, que além de ser criatura encantamento também, e da draw, acho que é uma carta que também, eu acho que fez muita diferença, essa desde que ela surgiu, né, e uma cara, ó, a Lash Norn aí também, que eu como falei, a carta tá jogando vários formatos, Sky Clay, viu, a carta também super relevante, né, ó, fica desperto que você que tá jogando muito Pioneer também, tá, esse deck que ele é um mid-range branco, tá, ele, 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 ele é onde é que tem jogar, não é, não é a primeira vez que ele tem aparecido desde que surgiu nova Ferexa, não é só o deck tem que ter ficado bem constante, agora tem uma cartinha, em particular aqui, que eu tenho visto não só nesse deck Brown, mas em outras listas, principalmente no Pioneer, mas já tem lista no Modern que leva ela também, ó, isso aqui, cara, cara, isso é uma carta daquelas silenciosas, que ninguém dá nada por ela, e engraçado que assim, eu comprei um, ela um, assim que eu comprei boxe naquela de promoção de Midnight Hunt, e depois, assim, eu olhei ela, achei tão interessante que eu acabei comprando usar bolsas de loja, personagem, mas nunca pensa assim, pô, inicialmente eu pensei assim, pô, isso aqui não comanda e tal, eu não pensei assim, pô, formato competitivo, mas olha, eu lhe bati o olho, né, eu falei, cara, que cara tá legal, né, só que agora eles estão percebendo que essa carta é muito relevante para formato construído, porque o legal dela é que dois de mano barra um, no branco, você procura uma planície básica, né, revela isso aí, porque aí, claro, o late game, o bicho, ela ainda pode acabar virando o bicho 33 life link, mas cara, esse, só o fato dela puxar essa base que lente para deck branco tem sido super relevante, eu, se eu fosse vocês, prestasse atenção nessa carta, porque ela é muito boa e tem muita gente que tá dormindo nela, tá dormindo, essa carta aqui é muito boa, tá, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quis chamar a atenção para essas cartas específicas, que são essas cartas que eu tô apontando vocês, são cartas que diretamente, de pouco, desses poucos anos que a gente vem acompanhando, eu branco, né, que tava alguns anos muito para trás, atrás, você vê que graças a essas cartas em específico, o deck, a cor branca começou a sair da sombra das outras cores e passou a assumir protagonismo, todos os formatos que a gente conhece agora tem branco até puro, isso é bem interessante de observar essa diferença, aí essas cartas que eu mostrei para vocês são exemplos os bons de porquê que o branco ganhou essa importância desses últimos dois anos aí, né, então é isso aí galera, não se inscreva no canal, joinha, comentário principalmente, informações relevantes aí, concordando, discordando que tá sendo apontado aí, beleza? Então é isso aí galera, até a próxima! E aí E aí